Olá meus amores! Bom, hoje eu tô aqui com a linda da Babi que tão boa que ia gravar comigo e a gente vai fazer mais um vídeo pro hashtag Agosto especial e a gente vai gravar um desafio chamado uma palavra, uma música? Uma música, é isso mesmo Então é isso, vamos lá conferir Mesa! Aqui sentado nessa mesa só um copo de tristeza Cerveja, copo de tristeza! Mas ela veio 1 a 0 Vai lá, 1 a 0 Eu sou péssima dessa empresa Vai, garçom! Aqui nessa mesa de bar! Foi junto! Vai, 2 a 1 A Pri falou garçom, ela só começou na mesa de bar direto Ela não falou garçom Então tá, 2 a 0 Carro? Dentro do meu carro, transito parado Que isso? Ela manda umas músicas Tem uma de cinema Gente, você tá... O que é? É uma tag? Não é possível? Que música? Flor! Oh, oh, beijão Isso aqui? Não! Vai comigo! Eu não sei, Flor! Como assim? Tem danejo! Nossa, tem danejo! Pode também, pode também Mas não esqueci a música! Oh, oh, não Oh, oh, oh Oh! Tem danejo Abre a mão 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 Olha, a próxima Olhos Ah, isso é fácil Nossa, isso é fácil Eu só pensei em música inglesa agora Não, tem uma que é maravilhosa Os seus olhos Olha, os chururururú O seu corpo AAAAAAAA O meu era Olhos fechados Pra ti Ai, que bonitinho Cabelo Fio de cabelo No meu pai Nossa, mas ficou louco Eu, porras Eu sei a freio Eu não tenho tempo nem pensando Um é muito difícil Caraca, Jesus A mais difícil de todas Amor 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 ela virou A mulher é aberta! Eu também! Eu achei bem focação no S e o Dobby ganhou. É, é, é. A mãe foi mais rápida. Então tá? 4 ou 3. 4 ou 3. Ou mais uma. Se não der, a gente paga bem. Sorriso! O seu sorriso vale mais que um diamante se você vier comigo aí na Zama adiante. Com a Camila Guida, botando pra ele. Aê! 1, 2, 3, 4, vai lá, mais um! 5! Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, se divertido, viram que ela cumpriu o desafio. Mas eu fui melhor porque eu ganhei. Então é isso. Se você gostou muito desse vídeo, não deixe de clicar em gostei aqui pra mim. Se inscrever no canal pra acompanhar todas as novidades. E no canal da Babi tem mais um desafio de 7 segundos que a gente fez. Ficou muito divertido. Alto Mix. Passa lá pra conferir, vai estar aqui no rostinho dela. E no box de informações. Então é isso, meus amores. Um super beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!